Matrix 4 não terá Morpheo de Laurence Fishburne. Lebron James revela o uniforme que será usado pelo time Tannis Quad em Space Jam Um Novo Legado. Diretor Matt Reeves revela logo e arte de The Batman feita por Jim Lee. Tudo isso e muito mais na exclamação diária de hoje. Olá nerds, eu sou o Wagner Jr. e sejam muito bem-vindos à exclamação diária de hoje. E o ator Laurence Fishburne revelou durante uma entrevista que ele não foi convidado a participar do elenco de Matrix 4. Ou seja, não teremos o Morpheo no filme. Isso se não colocarem um outro ator para esse papel. Então a gente não vai ter o Morpheo com o ator original. E o jogador Lebron James revelou o uniforme utilizado pelo time Tannis Quad no filme Space Jam Um Novo Legado. O Lombia tem estreia prevista para 16 de julho de 2021. E no dia 31 de agosto o canal Cartoon Network retoma a programação do Toonami. Em parceria com a Crunchyroll e o anime que eles vão trazer desta vez serão o Mobile Cycle 100 e Dragon Ball Super. Toonami vai ao ar a partir do dia 31 de agosto de segunda a sexta a meia-noite no horário de Brasília. E finalmente a Disney revelou a data do lançamento do seu serviço de streaming Disney Plus aqui no Brasil. Durante algumas postagens nas redes sociais a Disney confirmou o lançamento para 17 de novembro. Valores da mensalidade não foram revelados, a gente ainda não sabe se o Simpsons vai estar no catálogo. Mas já temos produções da Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Além das produções originais exclusivas do Disney Plus como The Mandalorian e o filme Adam e o Vagabundo. E os valores do Nintendo Switch aqui no Brasil estão altos pra caramba. Muita gente se assustou com o preço. Que subiu, nossa, começou a pandemia e subiu lá pra cima o valor. Você é louco, não dá mais pra comprar. Então, porém, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a Nintendo oficializou que trará para o Brasil o seu videogame. O seu híbrido Nintendo Switch. Com isso a gente imagina, na verdade eu, você e a maioria das pessoas imaginam que o valor vai ser mais reduzido. E assim facilita pra gente comprar o console, né? Pelo menos é o que esperamos que aconteça. Data do lançamento no Brasil e valores não foram revelados ainda. E os criadores da série Stranger Things, tô falando dos irmãos Matt e Ross Duffer, participaram de uma entrevista pro THR, aonde afirmaram que a quarta temporada não será a última. Então logo a gente entende que a quinta temporada já foi confirmada. As três primeiras temporadas já estão disponíveis na Netflix. Essa notícia que eu tô falando agora, tomara que seja verdade. Porque eu tô muito ansioso pra jogar um remake de Prince of Persia. Isso porque uma loja lá do Guatemala listou o jogo com versão remake para Playstation 4 e Nintendo Switch. Claro que o estúdio não confirmou ainda, mas um jornalista que é famoso em vazar informações de jogos que serão revelados, ele confirmou que esse vazamento, né? Esse print da loja é verdadeiro. Isso aumenta as chances do jogo realmente existir. Então tomara que saia aí um remake de Prince of Persia. Ubisoft, pelo amor de Deus, avisa a gente. E a Sony tá dando o seu jeitinho aí de criar o seu Aranha-verso e tal. Isso porque a atriz e diretora Olivia Wilde foi confirmada como diretora de um novo filme do universo do Homem-Aranha para a Sony Pictures, segundo os rumores, será sobre o filme da Mulher-Aranha. Porém, ainda é um projeto fechado pela Sony e ela ainda não revelou nada, então a gente não tem como dar a certeza dessa informação. Por fim, olha que DC FanDome ainda não começou, hein? O diretor Matt Reeves já revelou o logo do filme The Batman e uma arte produzida pelo Jim Lee. A arte ficou bem legal porque parece até uma capa de HQ. O diretor também promete novidades no evento DC FanDome. Será que a gente vai ter um trailer? Ou um teaser? Um trailer, né? A gente tá esperando um trailer. Tomara que apareça um trailer aí pra gente ver se Robert Pattinson vai ficar bom como Batman. Muita gente que tá suspeitando, hein? Vamos ver. O longa tem estreia prevista pra 1º de outubro de 2021. Para essas e mais notícias, não deixe de acessar o site da Alternativa Nerd. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!